E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão Ela falou não vem ao caso, se o caso for esse eu pago, podia deixar com ela Ela é filha de empresário e eu, funkeiro nato, favelado de quebra E o foda, o foda é que nós dois combina, ela gosta das minhas rimas e eu da companhia dela Gosta das minhas tatuagens, da nossa transa selvagem, fumando aquela vela E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão Ela falou não vem ao caso, se o caso for esse eu pago, podia deixar com ela Ela é filha de empresário e eu, funkeiro nato, favelado de quebra E o foda, o foda é que nós dois combina, ela gosta das minhas rimas e eu da companhia dela Gosta das minhas tatuagens, da nossa transa selvagem, fumando aquela vela E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão DJ, DJ, funkçado, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma Obrigado Obrigado